Nesse vídeo eu vim trazer o comparativo pra vocês do iPhone 14 versus o iPhone 15. Será que tem diferença? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o comparativo. Eu sou a Bruna, especialista aqui da meucelular.com. Se inscreva no canal e vem comigo pra esse vídeo. E ah, não esqueça de deixar seu like. Vamos começar o comparativo. O iPhone 14, ele nada mais foi lançado em setembro do ano de 2022. Com o vidro traseiro, se vocês repararem aqui, ele tem o vidro. Já no iPhone 15, ele é um modelo mais dinâmico, um modelo titânico. A traseira dele, se vocês repararem, é uma traseira mais fosca. Olha pra você ver, ó. Na minha opinião, ficou um espetáculo esse modelo. Vou colocar os dois lados limos pra vocês, tá verificando. O 14, nada mais que é um vidro traseiro. Já o 15, ele vem com essa traseira aqui fosca. E lembrando que o iPhone 15, ele foi lançado em setembro também, só que no ano de 2023. Mostrando aqui pra vocês, ele de lateral, ó. O tamanho, ó, é o mesmo. Ó, não muda nada aqui na forma lateral também. O formato das câmeras também, né? São duas câmeras também. Não muda o formato. Agora, vamos fazer os comparativos da tela. A tela é o mesmo tamanho, é 6.1, as duas telas. O que vai mudar é quando você abrir o seu iPhone. Já no iPhone 15, ele tem essa ilha dinâmica. Coisa que o iPhone 14 não tem, se vocês repararem, aqui na parte de cima, ó. Ó, o 15, ele tem toda essa ilha dinâmica. E já o iPhone 14 não possui essa ilha dinâmica. Já o processador, o iPhone 14, ele vem com chip A15 Bionic. E o iPhone 15, vem com A16 Bionic. Sobre a conectividade, né? Ambos são 5G, só que o iPhone 15, ele tem um grande diferencial. Se ele for importado dos Estados Unidos, ele não tem entrada para o chip. E sim, o chip virtual, que é o famoso eSIM. O 14, ele já tem a opção de você colocar o chip físico, ou também o eSIM, que é o chip virtual. Agora, nada mais, vamos para a parte mais interessante, que é a câmera. O iPhone 14, ele vem com uma câmera de 12 megapixels. Acerta o... Vem com uma câmera de 12 megapixels. Já o iPhone 15, vem com 48 megapixels. Olha isso para você ver qual é a diferença. Nada mais, eu tirei uma foto que vai estar aqui, para você ver o comparativo dessas duas câmeras espetacular. Agora, vamos falar da câmera frontal. Ambos têm a mesma qualidade, que é 12 megapixels, tá? Então, a qualidade, né, da câmera deles, né, frontal, é a mesma. Porém, eu vou deixar uma foto aqui para você ver, uma selfie, para você ainda ver que a qualidade do iPhone 15, ainda também, você vai sentir um pouco de diferença do iPhone 14. E, gente, sobre a bateria, vamos lá, bateria ambos, né? O iPhone 14, ele entrega uma bateria para você, 3.279.000 ampere. E já o iPhone 15, ele viu uma pouquinha diferença, que é 3.349. Então, tem essa diferença aqui, em relação ao carregamento, é questão de uns 40 minutos, de uma hora, entre eles também. E vamos lá, nada mais que sobre o que veio para fechar o ano em 2023. O iPhone 15, ele vem com entrada diferente, uma entrada USB-C. Se vocês verem aí no vídeo, ó, a entrada é diferente do iPhone 14, que já vem com a entrada Lite. E, Bruna, isso vai diferenciar de um iPhone para o outro? Sim, tem essa diferença. Porque, futuramente, pode ser que você não encontre mais carregadores para o iPhone 14, 13, 12. Mas isso não é por agora, tá, gente? É mais futuramente, porque a Apple, né, a partir do 15, ela fez essa entrada de USB-C. E vou falar uma coisa para vocês. No carregamento, diferencia, carrega o seu iPhone, querendo ou não, mais rápido. Sobre o desempenho, né? Tanto o iPhone 14 como o iPhone 15, os desempenhos são bem parecidos. Ambos contêm o FaceTime também, que é o desbloqueamento espacial também, entre um e o outro. Agora vamos fazer o comparativo de vídeos, tanto do iPhone 14 como do iPhone 15. Ambos contêm o modo cinema, tá, gente? O modo cinema é como se fosse um modo retrato. Então, você está filmando uma pessoa ali e se apareceu um foco na frente, ela desfoca a pessoa do fundo e foca automaticamente naquele objeto. Vou deixar um vídeo aqui para vocês, para vocês estarem vendo sobre isso, sobre o modo cinema. E também, ambos também, têm a gravação de modulação. Pruna, mas o que é isso, gravação de modulação? Gente, é uma gravação, por exemplo, se você está em uma corrida, alguma coisa, estabiliza aquela imagem. Então, não fica uma imagem tremida. E vou deixar um vídeo aqui também, para vocês verem essa comparação. E ambos também, filma também em 4K, tanto o iPhone 14 como também o iPhone 15. E aí, conta para mim, vale a pena trocar o iPhone 14 para o iPhone 15? Se você acha que vale a pena, comente aqui no nosso vídeo. E, ah, não esqueça de inscrever no nosso canal.